Bom dia a todos Estou com saudade de vocês Espero que vocês estejam também Se não estiverem Me iludam, mintam pra mim Sejam legalzinhos Bom, gente Eu peço pra que vocês deixem os microfones desligados Tá bom? E falem comigo através do chat Qualquer coisa Alguém que quer falar Manda mensagem no chat Aí eu falo pra ligar o microfone Se for o caso, enfim, tá bom? Bom, a nossa aula de hoje, gente Como estava no cartaz de anúncio dela É sobre pontuação Esse assunto Ele foi trabalhado no projeto Aula em casa E esse momento aqui vai ser como um reforço Uma revisão desse conteúdo Tá bom? Pra vocês relembrarem Pra Tirarem alguma dúvida Se for o caso, tá bom? Eu passei Nas turmas Do segundo ano Do Google Class Uma atividade Sobre pontuação Três questões A primeira questão Eram algumas frases Pra que vocês pontuassem Alguns pontos Precisam ser discutidos Digamos assim Principalmente sobre o uso De uma pontuação específica Mas isso a gente vai trabalhando Por partes Tá? Bom, gente Quando eu falo de pontuação Quais são as pontuações Que vem A mente de vocês O que pode O que pode ser Que se encaixa dentro de pontuação Vírgula Ponto Dois pontos Caraca Vírgula Ponto Dois pontos As reticências As parênteses Ponto de explanação Ponto de interrogação Tudo isso aí faz parte Do âmbito da pontuação Tá bom? É... Uma coisa importante Eu tenho que dizer pra vocês Vocês já devem ter visto No cantinho superior aí Da tela Que a aula tá sendo gravada Tá bom? Então tomem cuidado aí Com o que vocês vão falar O que vão escrever Como eu digo Tudo o que vocês É... Falarem Poderá e será usado Contra vocês no tribunal Se for o caso Brincadeira Tudo bem Então estamos sendo gravados Tá bom? Pra que depois Vocês possam assistir novamente Relembrar Bom, gente Olha, o Israel mandou Todos os sinais De pontuação aqui Exatamente Vírgula Ponto e vírgula Dois pontos É... Ponto de explanação Ponto de interrogação Parênteses Aspas Como eu falei pra vocês Traversão Bom, gente É... Eu vou começar Falando da vírgula Que esse É... Foi um dos É um final de pontuação Em que É... Surgiram alguns probleminhas Lá naquela primeira questão Que eu passei pra vocês Tá? Alguns usos ali Algumas frases Em que vocês deveriam utilizar A vírgula Ela funciona como uma pausa Né? Uma pequena interrupção ali É... Na frase Na oração Tá bom? E quando que ela é empregada? Existem algumas situações É... Nossa, o que que é isso aí? Come com farinha? Não Tô apônimo, gente Nada mais é Do que É... O nome de um lugar Local Enfim Como assim? Uma das alternativas Que eu tinha colocado pra vocês É... Foi o endereço Né? O endereço de... De... De uma casa Se não me engano Então a partir do momento Em que eu coloco o endereço Geralmente o endereço Vem assim Rua... É... Pedro Álvares Cabral Rua Pedro Álvares Cabral Número 20 Esse endereço, gente O nome do local É Rua Pedro Álvares Cabral Então antes Esse aí é o topônimo Tá? Então depois do topônimo Eu tenho que utilizar a vírgula Pra separar O número Da residência Ok? Então após o topônimo Eu tenho que utilizar a vírgula E isso Em endereço Como eu falei pra vocês E também É... Em datas Como assim? Em cartas Né? Vamos supor que vocês queiram Escrever uma carta Pra... Pra crush de vocês Pro crush Enfim Querem ser notadas E resolvem escrever uma carta Nessa carta Vocês conheciam a carta Porque a estruturazinha famosa Manaus Né? É... 21 De julho De 2020 Após Manaus Que é a localização Que é o topônimo De vocês Vocês têm que utilizar a vírgula Então a vírgula Deve ser empregada Após O topônimo Após o nome do lugar O nome do local A localização Podemos dizer assim Tá bom? Eu vi que alguns de vocês Esqueceram Não empregaram A vírgula Após o topônimo Tanto na alternativa Que constava o endereço Quanto Uma alternativa Em que era o início De uma carta Digamos assim Né? A data Então Isso é importante Outro uso da vírgula Importante Que vocês Deixaram de sinalizar A vírgula Deve ser empregada Gente Entre palavras repetidas Como assim? A aula vai começar Já já Temos palavras repetidas Aí Não temos Qual seria a palavra? Sempre Todo mundo dormindo Adriel respondeu Já Exatamente Esse já Gente Entre o primeiro E o segundo já Eu devo empregar A vírgula Tá bom? Então eu vi Alguns de vocês Deixando de empregar A vírgula Tinha uma Uma alternativa Lá Em que Iniciava Na verdade Se não me engano Com o já já Vocês Não colocaram a vírgula A vírgula Ela tem que estar presente Entre palavras repetidas Bom gente Além disso Esses foram Foram os vacilos Podemos dizer assim Que ocorreram Na Na atividade Que eu passei pra vocês Fora isso Gente A vírgula Ela é empregada Quando Há uma Uma mudança Na ordem Da oração Como assim? É A língua portuguesa Ela tem uma Uma ordem direta Pra oração Digamos assim Uma ordem clássica Qual seria a ordem clássica Da oração? A ordem direta Da oração? Quando eu falo pra vocês Em oração Vem logo na cabeça A ordem direta A ordem clássica É o sujeito Após o sujeito Vem o que? O sujeito Ele é o que? Ele realiza Ele pratica A ação Depois A Sara Letícia Falou o verbo Leonardo Continuou com o predicado Exatamente Sujeito O verbo O complemento Do verbo Como já falou O objeto Que pode ser direto Ou indireto E por aí vai Essa é a ordem Clássica A ordem direta De uma oração Quando essa ordem Ela é invertida A vírgula Que faz necessário Pode ser utilizada Por exemplo Você fala assim A professora entregou as notas Sujeito Dessa oração Quem é? A professora entregou as notas O Adriano acabou de responder Professora Exatamente Professora é o sujeito Entregou Verbo E as notas O complemento Desse verbo Bom, gente Essa é a ordem direta A ordem clássica Só que eu resolvo Inverter essa ordem aí Eu falo assim As notas A professora entregou Olha aí Eu inverti tudo aí As notas Complemento do verbo Vem em primeiro lugar Nesse momento A professora Que é o sujeito Passou a ficar No meio da oração Entregou Que é o verbo Foi lá Para o final Foi lá Para o finalzinho Da Nossa oração Houve aí a inversão Da ordem direta A oração Não está na ordem direta Aí eu preciso Do uso Da vírgula As notas Vírgula A professora entregou Então quando Essa quebra aí Na ordem direta Na ordem clássica Da oração Quando há essa inversão É preciso Utilizar A vírgula Assim Tá bom? Outro exemplo Outra utilização Da vírgula E que eu lembro Que também tinha um exemplo Na verdade Tinha uma alternativa Com um exemplo Como esse A vírgula Também é empregada Gente Em alguns Provérbios Tá bom? Para elementos paralelos Dentro de um provérbio Por exemplo A alternativa que tinha Na atividade de vocês Era Casa de ferreiro Espeto de pau Isso aí São elementos paralelos Né? Dentro do provérbio Então Para Separar Os elementos paralelos Eu utilizo a vírgula Casa de ferreiro Vírgula Espeto de pau Elementos Paralelos Dentro de um provérbio Ditado popular Como vocês queiram chamar Tá bom? É Vocativo Gente O que é o vocativo? Antes da gente Falar sobre a utilização Da vírgula Junto com ele A Sara Letícia Acabou de dizer Que é chamar É É um chamamento Né? Uma espécie de Uma expressão de apelo De chamamento A vírgula também Se faz necessária Junto a vocativos Tá bom? Aposto Aposto Gente O que é um aposto? Cri, 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 cri Bom O aposto Gente Nada mais é Do que uma espécie De explicação Uma expressão Explicativa Por exemplo Juliana Vou me utilizar Nesse exemplo Juliana Professora de gramática Trabalha no SET Juliana Professora de gramática Professora de gramática Está explicando É apenas uma explicação Ali Sobre quem é A Juliana Então Essa explicação aí Professora de gramática Deve vir Entre Vírgulas Tá bom Então Eu vou utilizar A vírgula Para separar O vocativo Após o vocativo E O aposto também Entre vírgulas Que é a explicação A explicação De um termo Tá bom Assim como Outras expressões Explicativas Também Não somente O O aposto Mas Por exemplo Quando eu Faço uma pergunta Para vocês Assim Quando Em alguma atividade Não só eu Em alguma atividade Vem a seguinte frase Por que Por que Vamos Uma pergunta Bem Bem Besta Como exemplo Mas tudo bem Por que a terra é redonda Explique e justifique Sua resposta Geralmente vem assim Sempre tem o justifique Sua resposta Aí vocês vão lá Ah a terra é redonda Por isso 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 Aí Vocês gostam de usar O porquê O pois Né Ah por que isso Pois isso Antes desse porquê Antes desse pois Vírgula Então a explicação Vai pedir Vírgula Tá bom Lembrem disso Do aposto E As expressões Explicativas Assim como As conjunções Adversativas Né É Geralmente Lá na redação De vocês Vocês utilizam Camaradas como Entretanto Todavia Todavia Contudo Embora Mais Né Mais Sem o i É claro O que seria O que seria tudo isso Gente O que seriam essas expressões Mais Contudo Porém Todavia Entretanto Embora Qual é a classificação Dessas 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 Palavrinhas Aí Qual seria a classificação Conjunção Exatamente Conjunções Adversativas Né São conjunções Adversativas No sentido É No sentido De contrariedade Exatamente Então Essas Conjunções Adversativas Antes dessas Conjunções Adversativas Vírgula Também O Adriel Perguntou Se É preciso O uso da vírgula Nesses casos Que eu estou falando Para vocês Ou se é Oficial Né Se é obrigatório Ou se é opcional Digamos assim Gente É obrigatório Tá Como eu falei Para vocês Depois do topônimo Tem que ver a vírgula É Entre O Aposto Perto do vocativo Também Expressão Explicativa Antes Tem que Conter a vírgula Tá bom Gente Então é Não é que nem A situação da crase Que às vezes Ah a crase facultativa A uso da vírgula Nessas situações É facultativo Não Ela não é Facultativa Tem outra Outro uso da vírgula Um uso Na verdade Muito comum Né Esse 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 uso É de Domínio público Digamos assim O pessoal usa Não costuma Não costuma Errar aí Nesse uso Que é quando eu vou Fazer uma Uma espécie de listagem Né Eu falo assim Tomei café da manhã Tomei café da manhã Aqui para Ver se vocês se espertam De uma vez Tomei café de manhã Tomei um café da manhã Reforçado Com Muitas frutas Sucos E pães Quando eu faço Essa espécie de listagem Gente Eu listei Alguns itens Que estavam presentes Na minha mesa Do café da manhã Quando eu faço Essa listagem Eu comecei As frutas Vírgula Tá Os pães E Os sucos Eu preciso utilizar A vírgula Tá As frutas Vírgula Os pães Vocês sabem Que o último Utiliza o O E Ali Para Ligar Tá bom Ficou clara a vírgula Gente Eu tenho alguma dúvida Ainda A respeito Creio que Não tenho nenhuma dúvida Padre Eu disse claríssimo Que bom Sem dúvidas Eu sinto que é bom Então vamos Prosseguir aí Próximo É Próxima pontuação Que a gente vai trabalhar O ponto Eu ia trabalhar o ponto Vírgula antes Mas não Vamos trabalhar o ponto Primeiro Bom gente O ponto Ele é utilizado Ele é uma pausa Maior Falei para vocês Que a vírgula é uma pausa Né O ponto Digamos É uma pausa Bem maior Que a vírgula Principalmente Um ponto final Né E ele vai estar presente Para finalizar Para finalizar É O final Para finalizar Marcar O final De uma frase De uma oração De um período Tá bom Além disso O ponto também Que está presente Gente Em algumas abreviações Algumas Não todas Por exemplo É O cartazinho Que eu preparei Para vocês Da aula de hoje Vocês devem ter visto Que estava lá O início Da aula Né 7 horas e 30 minutos E o término 9 horas Na manhã Eu Abreviei Tanto Hora Quanto minuto Eu coloquei 7H 30min Né Terna 9H Não utilizei O ponto Porque É uma abreviatura Que não Não precisa É um É um uso É um tipo de abreviatura Que não precisa Do pontinho No final Mas em muitas abreviaturas O ponto É necessário Por exemplo Quando eu vou falar Assim Vossa excelência E eu vou resumir Né Vou abreviar Vossa Utiliza o ponto Ao final Doutor Né Vocês vão ao médico Ou vocês vão consultar Algum advogado E vocês vêm assim Na fachada do escritório Ou do consultório Vocês vêm Doutor Luiz dr.luiz Então O ponto Ele vai sinalizar A abreviatura Tá bom? Vai É Sinalizar A abreviatura Essa é uma Das funções Do ponto Também Então Sinalizar Oração Frase Período Utilizar Após A abreviatura Marcar Sinalizar A abreviatura Tá bom? Essa E claro É Indicar a conclusão Quando é o ponto final Vou concluir A minha ideia no geral Utilizo lá o ponto final Agora se eu vou Na verdade Tudo é ponto Né Mas É Se eu concluir Apenas uma ideia Vou continuar Aquele texto ali E o ponto seguido Mas No geral É ponto Tá bom Gente? Alguma dúvida Sobre O ponto? Não trouxe água Pra cá Já estou Morrendo De sede Sobre o ponto E nenhuma dúvida É isso? A Sara A Sara A Letícia Acabou de dizer Que não Que bom A Sara Fez uma pergunta As vírgulas Não podem ser usadas Antes do verbo Bom Estou olhando pra cá Porque de vez em quando Alguém pede permissão Alguma sinalização Eu tenho que tirar Bom Antes do verbo Só foi aquela situação Que eu falei Mas não fica Antes do verbo Necessariamente Que é quando Há a inversão Da ordem Ou se for Na verdade Antes do verbo Só em alguns casos Especiais Digamos assim Por exemplo Como eu falei pra vocês Da listagem Digamos assim Um exemplo Vou sair Para passear Comprar E encontrar amigos Quando eu falo isso Vou sair para passear Comprar E encontrar amigos Eu fiz uma espécie de listagem Aí eu vou utilizar A vírgula Junto com o verbo Passear Vírgula Comprar Vírgula E por aí vai Tá bom? Ficou claro aí? Claro Sara Letícia? Creio que sim Se não ficou A Sara Letícia Ó Sim Beleza Bom Já falamos do ponto Já falamos Da vírgula Agora vamos entrar No ponto e vírgula A junção aí Dos dois Bom gente O ponto e vírgula Eu costumo dizer o seguinte A respeito A respeito do ponto e vírgula Que é uma espécie de Vírgula alongada Digamos assim Eu falei pra vocês Que a vírgula é uma pausa É uma pausa intermediária Uma pausa um pouquinho maior Que a pausa da vírgula Mas não tão grande também Quanto um ponto Digamos assim Não finaliza Completamente Uma ideia Seria uma duração intermediária Digamos assim O ponto e vírgula Gente Ele vai separar Falei pra vocês Sobre Estagem Em relação a vírgula Mas o ponto e vírgula Ele serve muito Pra separar Itens de enumeração No início Dessa aula Que eu falei pra vocês Dos sinais de pontuação Que nós iríamos Discutir Falei ponto Travessão Vírgula Ponto e vírgula E por aí vai Então eu fiz Uma enumeração Eu elenquei Todos os sinais De pontuação Se eu estivesse Escrevendo Tudo isso Eu poderia Colocar assim A aula de hoje Logo abaixo Colocava Item por item A ser discutido Sinal de pontuação Por final de pontuação Ao final Do nome Do final de pontuação Ponto e vírgula Por exemplo Travessão Ponto e vírgula Ressentas Ponto e vírgula São os itens Enumerados Pra separar Esses itens Enumerados Tá bom? Ficou claro Gente Isso aí A separação Da Da enumeração Da listagem Digamos assim Sim Vocês estão Tão caladinhos Hoje Nem parece A quarentena Mudou vocês Mesmo Estão Tão caladinhos Bom Continuando Vamos sair Do ponto e vírgula Vamos sair Do ponto O Leonardo Dizendo que está com sono Então deve ser o sono Deve ser o sono Vou jogar para vocês Um pouco de mescal Energia que dá força Talvez depois Acorda Desperta um pouco Bom gente Continuando Vamos partir então Para o travessão Tá bom? Travessão Gente É Existe um Gênero Textual Em que O travessão É muito Utilizado É uma marca Registrada Digamos assim Predominante Nesse tipo De texto Qual seria O texto Gente Qual seria O tipo De texto Narrativa Exatamente Exatamente Narração Exatamente A professora Celina Arrasou agora Com essa fala Quem está com sono Lava o rosto E presta atenção É uma boa Uma boa Bom gente Narração O travessão É uma marca Registrada Uma marca Presente Em texto Narrativo Para sinalizar Para marcar A fala Então antes da fala Do personagem Lá Do narração Eu emprego O travessão Para indicar Que é uma fala De um personagem Na verdade Indica a fala E também indica A mudança No interlocutor Do diálogo Ali Dentro de um texto Narrativo Além desse uso Gente Que é o mais Comum Mais conhecido Do travessão Eu também posso Utilizar ele Para Para expressões Locativas Como assim A estrada Belém Brasília Está esburacada Digamos assim Não que esteja Se bem que eu não sei Não transitei mais Por ela Não posso afirmar Mas a estrada Belém Brasília Está Esburacada Belém Brasília Essa Essa expressão Locativa Essa relação Espacial Existente Entre Belém E Brasília Necessita Necessita Do travessão Para marcar Essa relação Espacial Digamos assim Marcar os lugares Que formam Essa relação Está bom Além disso Eu posso utilizar O travessão Também Para enfatizar Palavras Expressões Locuções Frases Enfim Quando eu quero Dar um certo Destaque Digamos assim Eu coloco Entre Travessões Eu coloco Um travessão Apenas para Sinalizar Para enfatizar Creio que vocês Já devam ter Se deparado Em alguns textos Alguns livros Com o uso Do travessão Para marcar Uma expressão Ou frase Está bom Ficou clara aí A travessão Sim Beleza Passamos agora Sim Bom Leonardo Passamos agora Para as aspas As aspas Bom gente Eu utilizo as aspas Em algumas situações Uma delas Para Isolar uma citação Por exemplo Lá na redação De vocês Vocês querem Utilizar Frases De algum Pensador Filóso Historiador O que quer que seja E para sinalizar Para isolar Separar Essa citação Essa frase Essa fala Pensamento Como queiram chamar Vocês Usam As aspas Vocês podem fazer O uso das aspas Além desse uso Eu posso Destacar também Falas Como eu falei para vocês Falas Pensamentos Posso suspender Cailene Acabou de dizer Estresse de ler Um livro Que marca A fala Com aspas E não Com o travessão Também Também tem Essa Essa De uso Mas não é Tão Comum Digamos Quando a gente Fala de narração O que vem mais na cabeça É o travessão Para sinalizar Mas acontece Acontece As aspas Também Elas podem Marcar Estrangeirismos Neologismos Expressões Como gírias Também Ditadas Populares Enfim Como assim Eu estou escrevendo Um texto Estou escrevendo Um texto Sobre A internet E aí Eu resolvo No meio do meu texto Falar um pouco Sobre o internetês A linguagem Empregada na internet Então eu coloco Entre aspas Lá Algumas Alguns usos VC Que é a abreviação De você Tudo Que é o TD Enfim Todas essas Abreviações Eu vou colocando Eu quero sinalizar Eu quero marcar Eu quero evidenciar Tudo isso Eu coloco entre aspas Ou duas aspas Para Chamar a atenção Para isso Destacar Tá bom A mesma coisa Eu posso utilizar Com isso Com abreviaturas Com gírias Seria no caso Um milagro Com Estrangeirismos Ou seja Palavras Que não sejam Da nossa língua Dentro de um texto Eu estou escrevendo Um texto todo Em português De repente Eu emprego Uma palavra em inglês Um termo em inglês Sinalizo Marco Essa Enfatizo Essa palavra Com as aspas Tá bom Além disso Também Neologismo Contudo para vocês Neologismo Vocês sabem Uma palavra Uma palavra nova Uma palavra diferenciada Também marco O uso dessa palavra Enfatizo Através das aspas Tá bom Então a aspa Ela serve para isolar Para enfatizar Para marcar Evidenciar Termos Expressões Citações Também Para isolar Citação Essa É a utilidade Da aspa São as utilidades Das aspas Ficou claro Gente? Sim, né? Bom Agora Uma chuva De sim Bom Passamos agora Vamos passar agora Para Reticências Reticências Serve muito Para deixar no ar Reticências Eu costumo dizer isso E deixar no ar Dar asas Para muita coisa Muita liberdade Reticências Digamos assim Por exemplo Em um livro Um livro de Vamos falar Sobre o conto de fadas Um conto de fadas O que você espera No final De um conto de fadas? O que a gente encontra Geralmente É o final De um conto de fadas O Leonardo falou O fim É o fim A gente espera Um ponto final Ali A Cailane Final feliz É por aí Geralmente Quando a gente lê Um conto de fadas A gente espera Aquela Aquele clássico trecho Ao final Se casaram E foram felizes Para sempre Sempre Felizes para sempre No final No final Um casamento A princesa E o príncipe Então o sapo Virou o príncipe Enfim Casou com a princesa Aquilo ali Bom, gente Só que Eu posso Criar um conto de fadas Querer criar um conto de fadas E Não fazer esse final clássico Não fazer esse final esperado E pronto Que todo mundo já conhece Aquela coisa Terminar sempre assim Se casaram Se casaram E foram felizes Para sempre Não Não quero isso Eu quero fugir A regra Digamos assim Então Ao final Posso colocar assim Que Deixa eu ver um final Bem Bem diferente Digamos assim Posso dizer que Surgiu Surgiu Ó Quero dizer Matar o personagem Pode ser Matar o personagem Já teria um desfecho Eu posso dizer que Surgiu na vida da princesa Um plebeu Também Ao longo do meu Deus Posso dizer que surgiu Na vida da princesa Um plebeu Porque ela se encantou Também pelo plebeu Ela ficou dividida ali Entre o plebeu E o príncipe Ficou super dividida E eu posso terminar A minha história Dizendo assim Que os dois Pediram ela em casamento Ao mesmo tempo Os dois estavam ali Ajoelhados Pedindo a princesa Em casamento Ao final Eu não coloco A resposta da princesa Eu não coloco Quem que ela escolheu Eu não coloco Quem ela casou Eu não coloco A reação dela Eu não coloco nada Eu coloco isso Os dois estavam ali Os dois ajoelhados Ao pé da princesa Estavam pedindo Sua mão em casamento E ao final disso aí Eu coloco Reticências E aí Qual seria a reação De vocês? A Letícia Que humor A Caelane Ode Ia sentir Ode Ia sentir Esse ranço Da autora Bom Vocês iam ficar Nossa Mas o que aconteceu Meu Deus Eu não posso Ficar com essa Dúvida no ar Será que ela ficou Com o plebeu Será que ela ficou Com o príncipe Quem que ela aceitou Será que ela aceitou Alguém Será que ela resolveu Dizer não Para os dois E viver livre Leve e solta Por aí Bom O Adriel O Adriel Aqui Eu senti raiva Bom Gente Fica no ar Fica na dúvida Fica Para a imaginação De vocês O resultado Dessa história Conclusão Dessa história Desfecho Vocês podem Construir o desfecho De vocês A partir Dessas Redicências Vamos supor O Adriel Pode Ao longo do texto Ele gostava mais Do príncipe Porque ele achava O príncipe Mais bonito Porque o príncipe Tem o título Nobre Enfim Então Ah não Prefiro o príncipe Então Essas redescências Aí A minha imaginação Vai para esse lado Ela aceitou o príncipe Ela casou com o príncipe Ela foi feliz com ele Teve cinco curuminhos E pronto Já a Kailani Não A Kailani Ela prefere o plebeu Porque Enfim A chance É a chance De quebrar Aquela coisa De sempre O príncipe Vencer Não Um plebeu Um que não tem título Nobre Um que é pobre Camponês Quem quer que seja Chegou ao trono Casou com uma princesa Vai virar um rei No futuro Quem sabe Então ela resolveu Mas tudo isso Esses dois sinais Alternativos Aí Do Adriel E da Kailani Só são possíveis Pelo uso Das redescências Porque a redescências Dá essa liberdade A redescências Ela dá ar Para Para a imaginação Deixa com que a gente Conduza A história Conduza o pensamento Com que a gente Viaje um pouco Junto Tá bom Então as redescências Ela pode ter Esse efeito Ela pode ser usada Com esse efeito Tá bom O pessoal Tá comentando Aqui Leonardo Que a princesa Morreu Na história A redescências Dá para ele Essa margem Ela não aceitou Nenhum Então aceitou Um e acabou Morrendo A Letícia Dizendo que casava Com os dois Aí já ia dar Bigamia Seria complicado Olha A Kailani Dizendo Príncipe Vai trocar ela Pela coroa Tudo isso aí Todas essas possibilidades Que vocês estão Jogando aí São Possibilidades Permitidas Através Do uso Das redescências Porque deixou No ar O final Da história Desfecho Fica Com vocês Com a imaginação De vocês Tudo isso Pelo uso Da redescência Então A complementação Da história O desfecho Da história Fica por conta Do leitor A redescência Permite isso Mas além disso Eu posso utilizar A redescência Gente Para indicar Um corte Na fala Uma hesitação Por exemplo Deixa eu ver Eu tenho Uma notícia Para contar Para vocês Mas eu fico Pensando Duas vezes Na minha cabeça Conto para eles Conto ou não Será que falo Será que não falo E Nesse momento Vocês acabam Percebendo Eu chego para vocês E digo Gente Eu tenho uma novidade Para contar Para vocês Aí vocês todos Ficam empolgados Nossa Uma novidade O que vem por aí E tal Só que aí Fala professora Fala Você gente Fala Fala Conta 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 Eu começo Ah não Espera aí Não sei Não sei o que Será que eu conto Será que eu devo contar Então essa minha situação Essa minha dúvida Aí Em um texto escrito Ela é marcada Ela pode ser marcada Pelo uso da redescência Que vai indicar Minha exitação O meu título Veio aí Na hora de falar Tá bom Além disso Suspensão do pensamento Ou seja Dúvida Falo Ou não falo Pode ser marcada Através de redescências Uma fala Desconexada Desconexada Desculpa A gagueira Pode ser Sinalizada Pela Pela Pelas Redicências Tá bom Então esses são Os usos Possíveis Para as redescências Dentro de um texto Tá bom Ficou claro Ficou claro gente Sim ou não Sim né Leonardo A partir de hoje Vocês já sabem Quando vocês Estiverem escrevendo Uma história Uma coisa do tipo E vocês quiserem Deixar Uma parte Por conta do leitor Uma parte Por conta da imaginação Vocês podem utilizar Redicências Eu lembrei agora Até de De um livro De um livro Que virou filme Que deve ser muito conhecido Por vocês Diga aí se vocês conhecem Ou não É aquele Como eu era Antes de você E aí Já leram livro Já assistiram Olha Adriel Ama Eu também amo Essa história Tanto livro Quanto filme Eu adoro Olha aquela Cailane Meu Deus Agora não sei Não sei se isso é bom Ou ruim Mas vamos ser positivos É bom Bom Esse livro Gente Esse filme Já vou dar Spoiler total Aqui Vocês já conhecem Já devem conhecer Tem aquele drama Aquela história Principal Que é o O mocinho Que quer fazer A eutanásia Quer acabar Com aquele sofrimento Dele lá E a A mocinha Da história Tenta convencer Ele A não fazer Olha a Estorocelina Românticos Românticos Todos românticos Aqui Estorocelina O Will Trenho É Will Ele tenta Ele tenta Ele quer fazer A eutanásia Mas a A mocinha Lá Ela Faz de tudo Para convencer Ele A não fazer A continuar A viver Porque os dois Estão apaixonados Porque os dois Podem viver Um belo romance Podem casar Podem viver Uma vida inteira juntos E fica Aquela coisa De ela tentar Convencer ele A desistir De ele Chegar até Pensar em desistir Aquela coisa ali No final Do livro No final Do filme A gente vê Qual o resultado Da coisa Mas O autor Do livro Poderia ter Usado Essa sacada Das reticências Ele poderia No meio do texto Deixar no ar Deixar a dúvida Se ele iria Realmente Acabar com aquele Sofrimento ou não E jogar uma Reticências ali E ia ficar Por conta Do leitor Ou do telespectador Ou do telespectador Para quem assistiu O filme Ia ficar A cargo Do leitor O final Dessa história O Israel E tudo foi um sonho Não poderia ser Um sonho Eu conheço Uma amiga Que ela Odeia o livro E odeia o filme Por causa do final Porque Enfim O sofrimento acabou E não era Para ter acabado Assim Era para ser Felizes para sempre Do conto de fala E tal Se Durante o livro O autor Fizesse o uso Da reticências E deixasse no ar Isso aí O final Seria Poderia ser outro Dependendo do leitor Se o leitor Fosse mais romântico Como diz A professora Celina Terminaria com Felizes para sempre Nossos Dois casados Ali Mas dependendo do leitor Não A Adriana Depois a princesa Viria no próximo livro É Poderia ser Mas é como eu falei Para vocês A reticência Ela dá essa liberdade Para o leitor Ela faz com que o leitor Direcione a história Conforme o gosto A imaginação dele Tá bom? Lembrei Do Como eu era Antes de você Não podia deixar De falar sobre ele Ficou claro Gente A reticência Ficou né Ficou né Ficou sim 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 Beleza Assim que eu gosto Prosseguindo Vamos continuar agora Falando do ponto De interrogação Ponto de interrogação Gente Eu utilizo Eu utilizo Um questionamento Pergunta Indagação Como vocês Queiram chamar Ao final Claro Eu utilizo ao final De uma pergunta De uma indagação De um questionamento Como eu estou fazendo Como eu estou fazendo Com vocês Alguma dúvida É uma pergunta Seria um questionamento Na escrita Seria Essa dúvida Essa pergunta Seria marcada Ao final Com um ponto De interrogação Tá bom? Não esqueçam De colocar o ponto De interrogação Olha Por exemplo O problema Que eu vejo No internetês No uso do internetês É justamente Na hora de perguntar Vocês já devem ter feito isso Ou conhecem Alguém que Faz esse tipo de coisa Vou me supor Estamos conversando No WhatsApp Estou conversando Com vocês No grupo de vocês E eu mando assim Na verdade Eu não Porque se eu mandar Vocês vão Me julgar Para os portugueses É sempre a mais julgada Mas alguém manda assim E aí galera Tudo bem? Só que esse cidadão Ele não manda O ponto de interrogação Ele fala assim E aí galera Tudo bem? É uma pergunta Quer saber como é que Se a gente está Enfim Mas ele não sinaliza Essa pergunta Ele não coloca O ponto de interrogação Eu acho esse Um problema da internetês Porque tem muita gente Que faz isso Que pergunta Mas não sinaliza A pergunta Então Muitas vezes Um dia desses Não lembro Não sei se foi Se foi Se foi aluno Ou foi Não lembro Mas Alguém me mandou Fez umas duas Ou três perguntas Mas não sinalizou A pergunta Então assim Parecia para mim Que a pessoa só estava Comentando aquilo ali Eu falei Beleza Aí depois de um tempo Deu um ok Uma coisa assim Depois de mais horas A pessoa manda um monte De pontos de interrogação Aí eu mandei aquele olho Assim Tipo O que está acontecendo? Fiz uma pergunta A senhora não respondeu O que eu perguntei Aí eu falei Desculpa Eu não percebi Que era uma pergunta Não veio o ponto de interrogação Eu não percebi Agora que eu Ah, esqueci De colocar o ponto de interrogação Pois é Não sinaliza Às vezes Constante De whatsapp De computador Enfim Do internet Vocês acabam esquecendo De colocar o ponto de interrogação Isso é importante Não esqueçam Pergunta Questionamento Indagação Tem que ser sinalizado E a forma de sinalizar isso De mostrar De evidenciar Que é uma pergunta É o ponto É através do ponto de interrogação A senhora está dizendo Que é triste É triste É lamentável Às vezes Às vezes A gente entende como pergunta Às vezes Não Como foi o meu caso Aí Gerou meio que Um transtorno Porque a pessoa ficou esperando Minha resposta E ficou meio que no vácuo Mas depois Eu respondi Então gente O ponto de interrogação No final De uma indagação Ou questionamento Para sinalizar Para marcar Aquilo ali É uma pergunta mesmo Além do ponto de interrogação Nós temos o ponto de exclamação O ponto de exclamação Gente Ele está presente O ponto de exclamação Ele está presente Nas interjeições Ele indica as interjeições Tá? E também Ele pode Ele pode ser utilizado Além das interjeições Ele pode ser utilizado Juntamente Com Junto com o ponto de interrogação Como assim Professora Como é que eu posso Fazer esse uso Do ponto de interrogação Junto com o ponto de exclamação Simples Vou dar um exemplo básico Aqui Para vocês Entro na sala De vocês E digo assim Meninos Eu tenho uma novidade Aí vocês já pensam assim Ixi Porque vocês Geralmente Sempre pensam nisso Lá vem atividade Lá vem avaliação Lá vem trabalho Para a gente Ó o Leonardo Prova Exatamente Vocês só pensam nisso Não que nós professores Não pensemos em atividades Em provas Tá Mas a gente não pensam nisso Né E aí eu resolvo contar A novidade para vocês Vocês Contam professora Contam 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 Digo Gente Eu estou grávida Não esqueça A novidade para vocês Estou grávida E aí Vocês ficam assim Aí alguém fica bem Bem assustado Bem surpreso E diz assim Grávida Olha o Eu ia falar isso Ixi Meu Deus Será que eu estou tão Gordinha assim Tô quarentena nem gordura Tanto que eu estou parecendo grávida Ele já ele corta Enfim Então Ó O Leonardo Ficou surpreso Quer dizer Nem ficou tão surpreso Então o Leonardo Não perguntaria É Mas Alguém ficou Ficou muito surpreso Nossa Professora grávida E me indaga Grávida Grávida Não sei né Ao mesmo tempo Que a pessoa Tá surpresa Ela tá perguntando Ali né É Se é isso mesmo Se Se escutou direito Enfim Então Esse grávida Gente Não é escrita Essa surpresa E ao mesmo tempo Essa pergunta Pra que eu reafirme Ou negue Pode ser sinalizada É sinalizada Pode utilizar os dois pontos Tanto o ponto de interrogação Quanto o ponto de exclamação Porque ao mesmo tempo Que a pessoa Tá surpresa Tá emocionada Digamos assim Com a notícia Que eu acabei de dar Ela também tá se questionando Ela também tá questionando Tá indagando É Tá indagando pra saber Se escutou direitinho Pra saber Se é isso mesmo Pra confirmar O que foi dito O que foi dito por mim Então O ponto de exclamação E o ponto de interrogação Eles podem ser utilizados juntos Quando o sentido for esse Tá bom gente? Então vocês já sabem Em que momento Ó A Adriel acabou de escrever assim Grávida E utilizou A interrogação E a explanação É a surpresa E ao mesmo tempo A dúvida E a pergunta Vocês querendo confirmar Se é verdade ou não A gente chegou agora Tá Só um exemplo Não vão Não vão Chegar com um sapatinho De bebê Quando eu apareci Ela pelo centro Pelo amor Continuando Gente É O que tá faltando Pra gente falar agora Dois pontos Se me ver o mar Me convida Pra chá de bebê Não Quando for de verdade Vocês vão preparar Meu chá de bebê Tá Vamos continuar Deixa o bebê De fora da conversa Ainda temos que falar De dois ainda No momento Agora vamos falar Sobre dois pontos Gente Os dois pontos Eu posso utilizar Pra introduzir Uma citação O que eu falei Pra vocês É Ah Vocês querem utilizar Um filósofo Um pensador No texto de vocês Vocês querem utilizar Literalmente A fala dele Né É Palavra Você querem utilizar Palavra por palavra Então Antes Vocês falam assim Segundo Vocês podem utilizar assim Né Como aparecem Em muitos textos Segundo Maquiavel Segundo Maquiavel Dois pontos Por que gente Em toda introdução De citação Eu Posso utilizar Eu preciso utilizar Os dois pontos Pra finalizar ali Pra mostrar Que vem uma citação ali Segundo Maquiavel Segundo Calmar Segundo Os dois pontos E aí ó Já dá pra gente Nessa parte de citação Já dá pra gente utilizar E falar de dois Sinais de pontuação Os dois pontos Pra finalizar o começo De uma citação A introdução Pra introduzir uma citação E a partir dali Eu já posso utilizar Depois dos dois pontos Eu já uso a aspa Pra isolar Pra destacar Esse pensamento Essa fala De Do Maquiavel Do Calmar Como eu falei pra vocês Tá bom? Então Essa é uma das funções Dos dois pontos Além de introduzir citações Além de poder Introduzir citações Os dois pontos também Podem indicar A enumeração E aí Ele já vai estar Associado Com A vírgula Com o ponto e vírgula Como eu falei pra vocês Que estão presentes Em listagens Em numerações No início da aula Voltamos de novo Ao exemplo Como início da aula Eu falei pra vocês Gente Nossa aula de hoje Vai ser sobre pontuação Nós vamos revisar Pontuação E eu falei De vários sinais de pontuação Então posso colocar assim Pontuação Não sei se alguém Está copiando alguma coisa Enfim Mas quem está copiando Ele está escrevendo assim Pontuação É o assunto É o conteúdo Da nossa aula Aí coloca Pontuação Dois pontos Depois de pontuação Pode ter colocado assim Todos os sinais As quais Ponto e vírgula Recensas Ponto e vírgula Então Os dois pontos Eles são utilizados Para Indicar também A Enumeração A lista Tá bom? Para iniciar Introduzir uma lista Uma enumeração Então pode introduzir Uma citação Uma enumeração Uma listagem Além do que Os dois pontos Também podem ser utilizados Para explicar melhor Uma expressão Anterior Como assim? Deixa eu pensar Um exemplo aqui É Introduzir A explicação Digamos assim A professora Por exemplo Sobre a nossa aula de hoje Vocês vão escrever Ou contar Para alguém Vocês vão escrever Ou contar Para alguém A aula de hoje Aí vocês dizem A professora falou Que a vírgula Deve ser utilizada Dois pontos Aí vocês escrevem Vocês detalham Os usos da vírgula Que a gente já discutiu aqui Então os dois pontos Ele pode ser utilizado Para introduzir Citação Para introduzir Iniciar Enumeração Listagem E também Para explicar melhor Uma expressão anterior Como foi o caso Que eu falei Explicar melhor O uso da vírgula Antes da explicação Durante a explicação Coloca os dois pontos Ali Ok gente? Olha Introduzir citação Introduzir a numeração Introduzir listagem Fala Explicação Como eu falei para vocês Quando eu quero introduzir Esse tipo de coisa Dentro do meu texto Eu sinalizo Eu sinalizo Eu sinalizo essa introdução Através dos dois pontos Tá bom? Perfeito Sara Bom Alguma dúvida Sobre os dois pontos? Creio que não Continuando então Vamos continuar Ah ó Não, não, não Que bom Vocês só estão revisando Né gente? O que foi Ministrado para vocês No projeto do Olencado Só estou reforçando aqui Falei de alguns detalhes Da atividade Que eu passei para vocês Bom Chegamos Nos parênteses Né? Nos parênteses Gente Olha o Leonardo É que está aprendendo agora Acho que bom Tá aprendendo Nunca é tarde Tá revisando Leonardo É brincadeira Eu sei que é brincadeira Tá revisando Só Ah uma coisinha Que ficou em branco Conheço os alunos Que eu tenho Vocês Vocês são bons Só tem um esquecimento De vez em quando Que a gente precisa Mas isso aí acontece É normal Eu mesmo sou Sou muito esquecida Tanto que De vez em quando Estou olhando para cá Porque eu anoto Todos os tópicos Porque Não Se eu deixar na minha cabeça Eu acabo esquecendo Aí eu esqueço Um sinal de pontuação Aí logo vai Eu sou terrível Minha cabeça é terrível Esqueço muitas coisas Mas vamos continuar Parênteses Gente O parênteses Ele é utilizado Para dar informações Acessórias Como assim É Deixa eu pensar Aqui Num exemplo O exemplo Que eu dei para vocês Sobre a gravidez Vamos voltar Vamos voltar É o meu filho de mentirinha É O Adriel Vou utilizar o Adriel Como exemplo O Adriel Ele vai Vai contar para alguém Ele vai contar Vai escrever Escrevendo uma Uma carta Um vídeo Seja para alguém E fala assim É A gravidez Da professora Juliana Aí ele coloca Entre parênteses Mentira Ou então psicológica Quer que seja Aí fecha o parênteses Está acontecendo A mentira está rolando A gravidez psicológica está rolando Enfim Essa informação acessória Sobre a minha gravidez Ela Que é mentira Que é psicológica Que seja Ela veio através dos parênteses Então o parênteses Ele é uma informação a mais Ele é uma informação acessória E essa informação acessória Essa informação a mais Ela O parênteses é empregado Para finalizar Essa informação Tá bom Todo mundo rindo aí Do meu filho de mentira Sabe o que eu deveria ter feito? Eu deveria ter providenciado um balão Tá aí Se eu for utilizar esse exemplo Da gravidez outra vez Eu vou utilizar um balão Vou desenhar no balão Que nem naquele Naquele feriado Do meu quatro anos de crianças Aí eu vou apresentar Meu filho de bravo A gravidez do meu filho De mentira A não ser que eu mentira assim Olha, Lorena Quantos meses Lá vão Lá vão comentar Nas fotos da professora Quantos meses Vocês não me façam Pelo amor de Deus Bom, gente Brincadeiras à parte Ficou claro Parênteses aí A função dele De sinalizar A informação acessória De marcar A informação acessória A mais O Leomar É verdade mesmo Professora Meu Deus Leomar Não Não é verdade Não é verdade Não vai acontecer Só daqui a uns anos O Leonardo disse que está entendido Que bom Então, gente Eu escolhi esse assunto Para hoje Para a gente revisar hoje Um assunto de pontuação Porque eu creio Porque eu creio Que é um assunto Extremamente importante Em gramática E também Para a professora Para a professora Não sei como é que está A situação das produções De vocês Como estão os textos De vocês Mas enfim Para que vocês melhorem Após a sabão Para que vocês melhorem Ainda mais Os textos de vocês Na hora de pontuar Porque, gente É claro que existem Vários critérios importantes Dentro de De uma produção textual Dentro de um texto Dissertativo argumentativo Como é o caso De vocês Que é o tipo Que vocês mais Escrevem Mais produzem É claro que o vocabulário É importante É claro que a organização É importante A letra legível É importante É A fuga O tema Deve ser evitado Enfim Todos os detalhes Que vocês já conhecem Mas a pontuação Também é de extrema importância O que adianta Você escrever um texto Utilizar Utilizar Autores de peso No seu texto Não fugir ao tema Utilizar um vocabulário bacana Utilizar argumentos De autoridade Enfim Se você não pontua O teu texto Se você não coloca Uma pausa No teu texto Não utiliza a vírgula Se é uma metralhadora Amplante Vai, vai, vai Direto Descendo o ladrador Abaixo Não adianta Né Então Pra redação De vocês Todos esses elementos Que eu citei São importantes E a pontuação Claro Importantíssima Nisso aí Não adianta Seu texto Tem que estar Bem pontuado Né Isso conta muito Isso conta muito Na hora da leitura Isso conta muito Na hora da interpretação Porque uma vírgula A gente muda tudo Né A posição de uma vírgula Numa Numa frase Muda tudo É Vocês já devem ter visto Tem algumas Brincadeirinhas Até alguns usos Que fazem no Instagram No Facebook Da vírgula Né Que a Dependendo da posição Que a vírgula Ocupa em uma frase O sentido muda totalmente Então Tomem cuidado Com isso Por isso Eu escolhi Esse tema Pra gente revisar Esse assunto Porque é de extrema importância E Creio que vai ajudar Muito vocês Nas próximas Redações Nas próximas produções Que a professora Alexandra passar Então Ficou tudo claro Né Continuo O meu bebê Continua Com discussão Aqui Olha a Cailane No chá da revelação Não briga Não Não briga Não Eu tomei remédio Pra isso Sempre tomo Não é Não briga Por enquanto O bebê É de mentira É só de exemplo Essa hipótese Essa hipótese Administrativo Gente Ficou claro Realmente Os sinais de pontuação Adriel Hipoteticamente Exatamente Hipoteticamente Campo das ideias O molequinho Bom Gente Então Nós ainda temos 15 minutos Esses 15 minutos Eu vou utilizar Pra gente Fazer a revisão Da revisão Como assim Vou falar De De algum Sinal de pontuação E vocês vão me falar Um tipo de utilização Mesmo Como vocês estão Azinhos Acho que Na ponta A gente Pensou que Ia conversar Mas é mais fácil De conversa Vocês vão me dizer Aqui pelo chat Um tipo De utilização Um tipo De emprego Pra esse final De pontuação Tá bom Vamos começar Pelo primeiro Que a gente falou A vírgula E aí gente Em que situação Eu posso utilizar A vírgula Quando o papo Era meu filho imaginário Todo mundo tava falando Ó Cailane Acabou de dizer Palavras repetidas Exatamente Entre palavras repetidas A Suzane Falou do lugar Né gente O topônimo Após o topônimo Após o lugar A localização Entrego a vírgula Antes de colocar A numeração Ó Adriel falou Do aposto Exatamente Leonardo Listagem Numeração Né Cailane Depois do topônimo Exatamente Estou gostando de ver Ficou na cabecinha De vocês Quando eu mudo A ordem direta Da oração Também Eu posso utilizar A vírgula Tá É Ponto e vírgula Como é que eu posso Utilizar o ponto e vírgula Quando que eu posso Utilizar o ponto e vírgula A Sara Letícia Acabou de dizer Itens de numeração Sim Uma numeração Né Eu posso utilizar Exatamente Dois pontos Quando é que eu utilizo Dois pontos Adriel Fala Sim Pra Pra sinalizar Uma fala Introduzir uma fala Samila acabou de dizer Citação Sim Exatamente Introduzir citação Leonardo Produzir especificação Exatamente Tô gostando de ver Tô gostando de ver Já é o início de uma fala Perfeito Assim que eu gosto Os parênteses Quando que eu faço O uso deles Falamos Na garinha Se a vírgula ficou O parênteses Ficou também Na cabeça de vocês Leonardo Pra explicar Algo a mais Exatamente A sinalizar Informações acessórias Exatamente Pra dar informação Acessória Perfeito E o travessão Galera Leonardo Pra introduzir fala Exatamente Cailane Narração Perfeito Adriel Fala de uma personagem De uma história narrativa Sim Além da fala Tem os outros usos Que eu falei pra vocês Que é Pra enfatizar alguma palavra Uma frase Uma locução E pra ligar Aquelas palavras Que formam Uma relação espacial Por exemplo A estrada Belém Brasília O voo Que eu vou pegar Em breve Belém e Manaus Então Pra sinalizar Essa relação espacial O Israel intercâmbio Entre duas áreas geográficas Exatamente Olha que chique Que bonito Que maneira bonita De falar Exatamente Pra marcar A relação espacial Continuando As aspas Onde que eu vou utilizar As aspas As aspas Ixi Esqueceram das aspas Agora Leonardo Para uma palavra nova Eu acho Ixi Não gostei Eu acho Leonardo Até quando a gente Está com dúvida A gente tem que falar Com certeza Pra manter a pose Digamos assim Bom As aspas As aspas Para isolar A acisação Como eu falei Para vocês O Leonardo Apesar de Ficar no achismo Estava certíssimo Se eu tivesse colocado Eu tenho certeza Seria perfeito Mas está certo Para marcar Para enfatizar Uma palavra nova Que é um neologismo Podemos dizer assim Pode ser um neologismo Um estrangeirismo Uma gíria Uma forma popular Enfim Além disso Para isolar a situação Como eu falei Para indicar tudo isso Para enfatizar tudo isso Estrangeirismo Gíria Neologismo Enfim Tá bom Olha A Esley Falando da situação A Câmara também Perfeito Perfeito A Esley Falando que o teclado Não ajuda Eu estou percebendo Que está tendo Uma demora Eu não sei O que está acontecendo Mas a gente vai Vai esperar Redfeita gente E aí Olha A Sara Letícia Acabou de perguntar Se as aspas Só vão ser Para indicar As situações diretas Sim Porque Gente Existe a situação direta E a situação indireta A situação direta É quando Eu escrevo Palavra por palavra Escrevo exatamente Aquilo Que foi dito Pelo autor Pelo tentador O que quer que seja Então eu preciso Sinalizar a situação direta Preciso marcar A sinalização direta Com as aspas Porque Se eu colocar No meu texto A fala De um autor De um pensador Sem as aspas Literalmente O que ele disse Palavra por palavra Isso é considerado Plágio Plágio é crime Tá bom Então tomem cuidado Com isso Quando vocês estiverem Usando Palavra por palavra Igualzinho Contra o C Contra o Z Da Da fala De um autor De um escritor Enfim Vocês precisam Sinalizar com as aspas Agora A situação indireta É outra história A situação indireta É Você tá falando A ideia Do autor Do pesquisador Enfim Mas você tá usando Outras palavras Você tá parafraseando Tá mudando É uma palavra Ou outra É aquele Como aparece Nas redes sociais Morreu em 1980 Aí você troca Faleceu em 1980 Isso aí é uma paráfora Você tá modificando De certa forma Então é uma situação indireta Eu não preciso Das aspas Agora A situação indireta É obrigatório Eu tenho que utilizar Eu tenho que marcar Minha situação direta Através das aspas Porque senão Eu vou cair no erro Eu vou cair no plágio Eu vou cair no crime Tá Não façam isso Pelo amor de Deus Não cair na clandestinidade Não façam que nem Que nem aquele nosso Quase Ministro Né Com certeza ele Ele fazer situações diretas Sem Sem espiar nada Olha já Eu vou cair no crime Jamais Não façam É brincadeira Bom Então ficou claro isso aí A situação direta Aspa É obrigatória Não é optativa Não é facultativa Não É obrigatória Pra sinalizar aquilo ali Pra mostrar que não é teu Aquilo ali Tá bom Passamos agora Pra as reticências E aí Quando que eu utilizo as reticências? Adriel Pra deixar uma dúvida No ar Sim Eu posso deixar A conclusão A continuação A cargo do leitor Além disso Eu posso indicar Sinalizar Como a Sara Letícia Acabou de falar Um corte na fala Exatamente Indicar Sinalizar Uma gagueira Uma hesitação Uma suspensão No pensamento Enfim Tá bom Ponto de explanação Galera Nossa Tudo arrepiado Ponto de Explanação O Leonardo E a Sara Letícia Falaram Surpresa É Posso indicar Uma surpresa O Adriel Expressar emoção Exatamente Indicar uma interjeição Né Tudo isso aí É interjeição Ponto de interrogação E aí O Adriel Acabou de dizer Pergunta Exatamente Pergunta Questionamento É Indagação Tudo isso né E o ponto Final Ou ponto em seguida Para a Letícia Final de uma ideia Exatamente Conclusão De uma ideia Ou Posso utilizar Também após Abreviação Né Como eu falei Para vocês No caso Doutor Doutor Luiz BR Ponto Luiz Então eu vou Estar marcando Vou estar Sinalizando ali Que a palavra Doutor Foi abreviada Que ela não Está completa Ali Tá bom Gente Perfeito Gostei muito Do resultado Pelo visto Ficou claro Aí na cabeça De vocês Deu para relembrar Os usos Dos sinais De pontuação Que é muito bom Vocês vão entregar Muito nos textos De vocês Então Já tinha passado Uma atividade Para vocês De pontuação Vou passar Mais uma Tá bom Não vou clara Depois Passar a parte 2 Pontuação Parte 2 Para vocês Para Para a gente Reforçar ainda mais Para a gente Trabalhar ainda mais Isso E deixar vocês Afiados Bem que eu sei Que vocês já estão Muito bem Mas sempre dá Para melhorar Exercitar é sempre Bom Para manter o padrão Mas para manter o padrão De qualidade Eu elevar Se possível Então a gente Vai fazer isso Tá bom Gente Agora Se vocês quiserem Vocês podem deixar O microfone de vocês Aberto Falar alguma coisa Se quiserem Não é claro No mais Tchau Olha Tchau seco Olha Tchau seco Tchau Mariele Mariele Agora que deu O ar da graça Mariele Ela só deu O ar da graça Para dizer tchau Que negócio é esse menina Mariele Mariele Ziane também Stephanie Olha Uma galera Aparecendo só Para dizer tchau Olha Eu gostei do Adriel aqui Tchau Muitas saudades Também estou morrendo De saudades de vocês Espero que em breve A gente possa se encontrar Matar a saudade Se rever Então É isso Por nada Obrigada a vocês Pela participação E pela presença Viu meninas Um bom dia Para vocês Tudo de bom Beijos no coração Fiquem bem Fiquem Boa noite Fiquem bem Fiquem em casa Se cuidem Tá bom Até a próxima Beijos Tchau 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 Tchau